A gente abra comigo em Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 12, Filipenses 2, 12 diz assim, o desenvolvimento da salvação, o que que é desenvolvimento? Você conhece essa palavra, não conhece? Fulano está se desenvolvendo, uma criança quando cresce, ela está o que? Desenvolvendo, o desenvolvimento da salvação, quer dizer que a salvação, você tem que desenvolvê-la, ou seja, cada vez mais, estar firme com Deus, e mais apegado as coisas de Deus, tá? Intensificando-se, na oração, no jejum, na santificação, na meditação da palavra, no interesse pela obra de Deus, se corrigindo diante de Deus, desenvolvendo a salvação. Mostra o texto, assim pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer, como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amém, igreja? Paulo, foi um dos apóstolos mais aplicados, que já existiram. Ele se entregou de corpo, alma, para que hoje a palavra pudesse estar conosco, no nosso meio e em nós. Nós somos aquele povo, que foi encarregado ao ministério de Paulo, não sei se você sabe disso, os gentios. Pedro pregava para os judeus, e defendia que o evangelho só deveria ser pregado aos judeus. Paulo, por sua vez, saiu, e Deus, Jesus Cristo, falou diretamente com ele. E ele então pregou aos gentios, e hoje há muito mais crentes, entre os gentios, do que entre os da promessa. Ou seja, há muito mais ramos enxertados na videira, do que o ramo nascido na videira. Eu e você somos ramos enxertados, traduzindo, não era para nós, a salvação. Mas a salvação chegou a nós, porque o Cristo, o Salvador, ele foi rejeitado pelos seus. Então a salvação chegou até nós. E ele, Jesus, pagou o maior preço de todos. Paulo, por sua vez, também pagou um preço extraordinário. E hoje, quem prega a palavra, paga, continua pagando o preço. O mundo não compreende isso, pelo contrário. Muitos olham para aqueles que pregam, que anunciam as boas novas, como oportunistas, aproveitadores. Mesmo esses não conseguindo desenvolver um trabalho desses. Já teve gente que disse, para mim assim, provocando. Eu também vou abrir uma igreja. Eu falei, é a melhor coisa que você faz. Ah, é? Eu falei, é. Abra uma igreja. Pena que você abre num dia e fecha no outro. É. O senhor acha? Eu falei, não, eu tenho certeza. E pior ainda, se você expulsar o demônio de um, ele entra em você. É, porque eu sou desse jeito, você já conhece, não é? Vai provocar o satanás que te carrega, que aquilo é valapada mesmo. É? Por quê? Porque o sujeito não sabe o que a gente passa, o que a família da gente passa, o que a alma da gente sente. E não sabe o que chega até as pessoas. Não sabe o que vocês, como esses que testemunharam, que buscavam consolo. Imagina a mãe. A mãe que chega no médico, e o médico, ela vê o filho se cortando todo. Viu os vergonhas, os cortes. E ele fala, mãezinha, isso aí não tem jeito, isso é crônico. Em que outro lugar, tá? Em que outra fonte, esta mãe iria encontrar consolo, se não fosse no evangelho da salvação, no evangelho da paz. Então, só os ignorantes, incrédulos, e perturbados, é que trabalham contra uma obra dessas. Porque, presta atenção, desenvolver a salvação, é o mesmo que tomar conhecimento pleno da vontade de Deus, do evangelho, e entender que não há caminhos, só existe um caminho. Não há portas, só existe uma porta. Não há saídas, só existe uma saída. A saber Jesus Cristo, o evangelho. O verbo, a palavra. Então, desenvolver a salvação, é você amadurecer na fé. É você se estruturar na fé. Porque os crentes, de hoje, são bem vulneráveis. Já foram mais vulneráveis. Ao mesmo tempo, que estão firmes na casa de Deus, na obra de Deus, na igreja. Basta um escândalo. Basta uma investida, dos endemoniados, que ficam tramando contra a obra. Paulo foi claro, um mundo, uma sociedade, olha só. Um mundo corrompido, foi o que ele disse, não é isso? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, e culpáveis no meio de uma geração, o quê? Como é que está a geração de hoje? Pervertida e o quê? Corrupta. Eu e você vivemos uma geração pervertida e corrupta. É isso, pervertida e corrupta. O que é certo, para eles é errado. O que é errado, é certo para eles. Eles aplaudem alguém indo para uma balada, encher a cara de droga, de bebida, e se prostituir, e criticam e vaiam, quem pega a sua bíblia e vem para a igreja buscar a Deus e adorar a Deus. Este é o mundo corrompido, corrupto. Esta é a geração pervertida, estragada, incrédula. É isso. Eles aplaudem os pervertidos e criticam e vaiam quem semeiam a palavra de Deus. Mas quando o calo deles apertar, apertar quando o sapato deles apertar no calo, ou para não dizer quando doer a barriga, aí eles vão entender que nós somos o que diz a palavra, verdadeiros luseiros. Quem sabe o que é um luseiro? Você sabe mesmo? Sabe? Exatamente. Exatamente. Olha lá. Eu estou olhando vários luseiros aqui, olha. O luseiro só tem uma luz? Não, não é? Não. Jesus falou que nós somos a luz do mundo. E depois da salvação desenvolvida, nos tornamos o quê? Luseiros. Nos tornamos luseiros. É. E somente sendo luseiro, para você tocar aqueles que estão corrompidos, aqueles que estão pervertidos, que estão perdidos, somente você iluminando a vida deles. E para tal, para isso você precisa desenvolver a salvação. Se converter de verdade, tomar atitudes, se fortalecer, se enraizar. É. Você não pode ser como a onda do mar, que hoje acredita e amanhã duvida, de acordo com o que Satanás semeia e sugere a você, não. Você tem que estar arraigado, enraizado na palavra de Deus, nas promessas de Deus, no Evangelho de Cristo. Amém, Igreja? Luseiros é o que somos para esse mundo pervertido e corrompido, corrupto. É. Nós somos luseiros. Então, o apóstolo Paulo, ele investe em nós, ou seja, nos gentios, e ele estava no pior momento da vida dele, no pior momento do ministério da vida dele. Continua, por favor. Presta atenção nisso aí. Presta atenção nisso aí, ó. Preservando a palavra da vida. O que é isso? Preservar a palavra. É mantê-la viva dentro de si. É. Tem gente que não preserva a palavra. Tem gente que não preserva a palavra. Você recebe a palavra, você ouve a palavra. Lá fora, alguém bombardeia você, você liga a televisão. Alguém sufoca você com mais notícias, e você logo se esquece daquilo que aprendeu, que ouviu e que sentiu. É. Tem gente que é assim. Infelizmente. Tem muitos que atrasaram e muito a sua vida, a sua bênção, porque deram ouvidos a espíritos enganadores. É. Até parece que a obra de Deus, ela vai passar desapercebida neste mundo. Se é luziro, se Jesus Cristo foi taxado de tanta coisa, imagina se hoje não vão bater contra a obra. Se você não tem estrutura para suportar isso, então você vai gemer, vai penar. Então, preservar a palavra da vida, é mantê-la viva dentro do seu coração. É viver com base nela. Tá? Nenhuma palavra negativa, nenhuma diversidade, sugestão satânica, maligna, pode mudar o que está dentro de você, que é a palavra da vida. Que é a palavra de Deus. Para que no dia de Cristo, eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Quer dizer, o esforço dele foi tremendo. E ainda hoje, há quem se esforce para abençoar você. Você sabia disso? É? Há quem apanhe para te abençoar, quem chora, chora para te abençoar. Quem geme para te abençoar. E o apóstolo Paulo fez isso por nós. Ele fez isso. Ele investiu no ministério dele, que somos nós. e a recomendação é que guardássemos a palavra da vida, preservássemos a palavra da vida, para que ele não tenha corrido em vão. Como atleta de Cristo, que era do reino de Deus, atleta espiritual, não tenha corrido em vão. e nem se esforçado inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e, com todos vós, me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulo-vos comigo. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação. Ele sabia que estava chegando o carrasco já. O que é libação, apóstolo? Libação é um culto prestado a Deus, com ofertas, e em líquido, sendo derramado, por exemplo, o azeite. Quando você derrama o azeite, oferece a Deus, é libação. Antigamente, era comum as pessoas prestarem cultos a Deus, derramando o vinho, no altar, ou derramando o azeite, ou o leite, ou um outro líquido. Jesus, ele fez, ele foi oferecido como libação, e ele derramou um líquido mais precioso, de todos os líquidos que a terra já viu, que é o sangue precioso. E o apóstolo Paulo, quando se refere a essa palavra libação, mesmo que eu seja oferecido por libação, ele sabia que seria? Referia-se ao sangue dele, ao sangue dele, que estava para ser derramado também, ver o carrasco, ia passar o machado, no pescoço dele, e aí o sangue dele, ia se tornar libação, ou seja, culto, oferta, de sacrifício a Deus, e serviço da vossa fé. Alegro-me, como é que alguém pode se alegrar, sabendo que vai morrer? Ele se alegrou, não por ele, ele deixou de viver para ele, ele renunciou totalmente a vida dele, as vontades dele, então a alegria dele é saber, que aquele sacrifício, ao qual ele seria submetido, renderia os frutos de hoje, que somos nós, eu e vocês. Então ele recomenda, que estejamos firmes, que andemos com Deus, e que preservemos, a palavra em nossos, corações. A palavra da vida, porque ele, realmente foi oferecido por libação, se costumavam derramar vinhos, leite, azeite, e outros líquidos, preciosos para Deus, o sangue de Paulo, do apóstolo, também foi derramado, e futuramente, é bem provável, que alguns de nós, tenhamos que ser oferecidos, por libação, refiro-me, a nós sacerdotes. Voltando um pouquinho, é Deus quem efetua em nós, tanto querer, como realizar, segundo a sua, boa vontade. quantas vezes, satanás, quis, derrotar você, trazendo palavras negativas, mostrando, o grau de dificuldade, da situação, quantas vezes, satanás, quis vencer você, desanimar você, mostrando, que não tem cura, isso, que não tem saída, aquilo, que a sua vida, não pode mudar, há dez anos, eu abracei, um vaqueiro, desesperado, humilhado, sem trabalho, sem alimento, e dez anos depois, é claro, que não aconteceu agora, essa mudança, começou a acontecer, naquele dia, mas hoje, ele vem aqui, e apresenta, outro padrão de vida, e diz, Deus, está nesse lugar, agora, presta atenção, nessa palavra, é Deus quem efetua, o que é isso? escuta por favor, efetuar é o que? Fazer, isso, colocar, fazer, então, escuta, você que tem, um grande sonho, você que tem, um grande desejo, no seu coração, um grande sonho, um grande projeto, só que é improvável, é impossível, é impossível, você não tem ninguém, eu digo ninguém, no mundo, que possa, ajudar você, a realizar o seu sonho, que possa fazer acontecer, na sua vida, a sua vida, mudar, você não tem, só que você tem, essa palavra da vida, que chega a você, hoje, dizendo, que se você, tem, desejos, se você, tem, um querer, um sonho, quem, colocou, esse desejo, no seu coração, está ali, é Ele, Deus, quem efetua, em vós, quem coloca, em vós, o querer, e é também, quem realiza, o seu querer, o seu sonho, Ele, é quem, efetua, em vós, o querer, como, realizar, segundo, segundo, a sua boa vontade, a vontade, é que a igreja, é boa, que maravilha, você, sonha, com alguma coisa, extraordinariamente, grande, e não tem, recursos, eu digo, que quem, te deu, esse sonho, esse projeto, esse desejo, foi Deus, eu, que Ele, vai realizar, igreja, na sua vida, Ele, vai, foi Ele, quem, colocou, igreja, igreja, um dia, eu, me vi, com tantos sonhos, com tantos sonhos, e, eu, 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 estou ficando, louco, porque, eu, nem, nem, um colchão, para, dormir, eu, não, submeti, a bispa, isso, ela, fez, por vontade, própria, não, dormiu, aqui, como, companheira, que é, Mas Eu estou fazendo isso exatamente Para voltar no tempo Só que hoje eu ainda tenho Eu tenho o conforto Mas nessa noite eu abri mão dele E vim dormir no chão Porque eu dormi tantas vezes no chão Eu não podia sonhar nem com a cama Mas um dia eu me vi sonhando com coisas Tão extraordinárias Eu falei, estou louco Estou ficando doido Aliás Se você conversar com um irmão Os parentes meus vão dizer Um dos apelidos dele lá era doido Eu falava coisas Que olhavam para mim e saiam de perto de migres E todas as coisas que eu sonhava e falava Hoje são todas pequenas na minha vida Deus já me deu outros sonhos Infinitamente maiores E realizou aqueles com que eu sonhava Igreja Eu e alguns irmãos meus A gente conversava assim Entre nós e dizia Será que um dia Nós vamos ter comidinha quentinha Assim, 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 assim Como as pessoas normais A gente falava Depois Deus me encheu de sonhos Eu falei, agora eu endoidei de vez Mas não era não, igreja Eu descobri que Aquele que sonha É Deus que coloca E aquele que recebe É Deus quem realiza também Eu sonhava Em ter uma bicicletinha Para andar Hoje o repórter Um dia desse Eu falei, não é o carro dele Falei, vai ver se eu estou lá fora E vai cuidar da sua vida Infeliz Porque nunca me deu Nenhum triciclo Que chama? Velos Aquele negocinho de plástico Nunca me deu Nenhum negócio daquele lá E agora Quer filmar meu carro Vem filmar Eu não mereço nada não, filha Ninguém merece Nem eu, nem ninguém Mas se ele coloca no seu coração Pode buscar que ele vai te dar Ninguém merece Mas se ele coloca Ele põe Igreja, ele realiza Ele faz Pode ter certeza disso Amém? A conversa está boa Mas eu vou ter que ir Então agora Seu coraçãozinho que está quentinho Igual o meu Que eu sei que está Aquecido pela palavra De fogo A palavra que é Puro fogo É Você vai pedir a Deus Um coração novo Perdão pelos seus pecados E vai tomar a santa ceia E quando você Beber o cálice Lembra que O filho de Deus Foi oferecido por libação É Fica de pé por favor Igreja Em nome de Jesus Levante o pão e o cálice Senhor consagra o pão Também o cálice E através deles A vida do teu povo Faz com que sejam Fortalecidos no Senhor Faz com que sejam Abençoados Meu Deus Lava-nos No sangue precioso Do teu filho Jesus E através desses Elementos Restaura o teu povo Eu abençoo o pão E o cálice Em nome de Jesus Cristo Porque eu recebi Do Senhor O que também vos entreguei Que o Senhor Na noite Em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças O partiu e disse Este é o meu corpo Que é dado por vós Que é partido por vós Fazer isto Em memória de mim Por semelhante modo Depois de haver Aceado Tomou o cálice Dizendo Este cálice É a nova aliança Do meu sangue Fazer isto Todas as vezes Em que beber E diz Em memória de mim Coma do pão E beba do cálice Receba a santa ceia Receba o corpo E o sangue De Jesus Adore a Deus Adore a Deus Se tu olhar Senhor Pra dentro de mim Nada encontrarás Te dou Para dentro de mim Legenda Adriana Zanotto